A gente aprende mais do que a gente ensina trazer o amor no coração um trabalho humano humanizado que eu acho que é isso que faz toda a diferença A gente fala o cuidado mas não é só o cuidado esse cuidado ele está recheado de atenção, de amor Nossa instituição é uma instituição que acolhe a pessoa idosa fazendo valer os seus direitos Quando o projeto foi lançado o projeto papel mesmo que eu dei uma lida eu fiquei me perguntando como é que uma cidade do sertão tão longe de tanta coisa teoricamente mais moderna a gente teve essa sensibilidade e essa visão de ver categorias que não eram valorizadas não eram vistas e que precisavam Já existia sim a equipe de saúde da família prestando assistência ao Lar São Vicente e então nós vimos que isso precisava ter um olhar maior e a equipe multidisciplinar veio para agregar Esse projeto é o levar levar ao idoso institucionalizado uma melhor qualidade de vida Ele funciona com a equipe multiprofissional juntamente com a equipe do Lar São Vicente e a equipe de saúde da família Eu cheguei aqui eu pesava 42 quilos era só o couro e o osso desorientada porque quem está passando por vulnerabilidade ela perde a noção das coisas você fica totalmente vulnerável a tudo e quando eu coloquei o pé eu costumo dizer que eu encontrei o meu lar Eu fui acolhido eu estava na rua em abandono de incapaz mas fui acolhido aqui para o abrigo São Vicente Não adianta você ter técnicas maravilhosas de trabalho mas você não tem o amor e você não tem o humano isso não vai adiantar então a diferença é isso o diferencial é esse o amor que você traz e com a agregação da equipe Mutem veio fazer toda a diferença Doze por oito certinho Veio nutricionista fisioterapeuta educador físico assistente social médico eu era hipertenso eu tinha uma pressão que ela não baixava e aqui não está com cinco meses que o médico suspendeu o remédio por conta que a minha pressão é permanente doze por oito Quando a gente consegue agir na atenção primária de uma maneira correta a internação obviamente vai cair tanto a parte clínica a parte médica quanto a parte interdisciplinar multiprofissional ajuda a ter um ritmo de vida com o conceito de saúde atual que não é ausência de doença saúde é qualidade de vida A qualidade de vida deles mudou completamente a gente teve uma redução em quase 80% do uso de medicamento E a gente consegue perceber que a cada dia a independência de cada morador ela vai aumentando É prazeroso cada vez que a gente chega aqui e vê os avanços que estão acontecendo na saúde de cada um desses que aqui estão A população está envelhecendo então as casas de longa permanência são uma realidade elas precisam ser vistas elas precisam ser desmistificadas Agregar trazer as pessoas até a instituição pra que vejam de fato o que é o trabalho de um lar de uma instituição de longa permanência pra esse público tão especial que é a pessoa idosa que tanto nos ensina A gente cuida deles aqui como se fosse da nossa própria família porque a gente tem pai a gente é pai então a gente sabe que a gente vai envelhecer Eles têm o tratamento dele a responsabilidade porque cada um é um profissional mas existe o lado humano é muito amor Esse Lar Feliz que é um projeto lindo que como a gente quer que ele se floresça pelo país e a gente sendo destaque em Santa Ana do Ipanema que ele se espalhe porque a gente vê resultado e o SUS existe a gente consegue chegar a isso a gente é do SUS então a gente tá vendo o benefício a gente tá vendo o resultado É o SUS vindo até nós eu sempre digo eu acho o SUS lindo é o SUS em Santa Ana do Ipanema é o SUS que tá dando certo né e é o SUS que a gente é apaixonado Quando um projeto desse dá certo quando a gente vê que a gente tem uma qualidade e uma acessibilidade ao atendimento a gente fica muito grato e que a gente fez a escolha do caminho certo Aqui eu me sinto em casa é minha família todos todos são minha família eu não sei eu me sinto assim livre Pra mim é gratificante porque aqui eu encontrei amor carinho afeto solidariedade respeito aqui existe uma equipe diferenciada por conta do amor fraterno que eles têm conosco Isso é levar o cuidado né é levar é levar pro próximo é levar pro idoso é levar pro adulto hoje que no futuro vai ser o idoso é levar pra criança que também vai chegar lá um dia É de fato emocionante e gratificante a gente ver e saber que a saúde tá fazendo parte desse processo é levar pro resto é levar pro resto